Um CH, um A, X a, M, M, um GEUGO Na base da brincadeira que o Xamego começou Um CH, um A, X a, M, M, um GEUGO Todo forró tem Xamego e onde tem Xamego eu tô Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom Sanfoneiro puxa o fole, não deixe o baile parar No embalo do xamego todo mundo quer dançar Puxa o fole, sanfoneiro, este forró é demais Quem dança neste forró pede bisqueirando mais Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom Um CH, um A, E, X, M, M, um G, U, V Na base da brincadeira que o xamego começou Um CH, um A, E, X, M, M, um G, U, V Todo forró tem xamego e onde tem xamego eu tô Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom Sanfoneiro puxa o fole, este forró é demais Vou mostrar pra este gatinho como é que a gente faz Puxa o fole, sanfoneiro, quem dança não para mais Tá levantando poeira, eu não vou ficar pra trás Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom Um CH, um A, E, X, M, M, um G, U, V Na base da brincadeira que o xamego começou Um CH, um A, E, X, M, M, um G, U, V Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom Xamegopo, xamegopo, todo mundo entreverado no embalo desse som Xamegopo, xamegopo, sanfoneiro puxa o fole, não deixe cair o tom A CIDADE NO BRASIL